Olá, sejam muito bem-vindos. Está começando o Rio Grande Rural, um programa especialmente para você do campo ou da cidade que gosta do meio rural, da natureza e do trabalho do homem do campo. Nessa edição você vai ver. Atividade leiteira apresenta bons resultados em novo Tiradentes. E a Feira Regional do Cooperativismo em Frederico Westphalen. Abertura estadual da safra de citros em Montenegro. Dia de Campos sobre Fruticultura reúne centenas de produtores no Parque da Expo Agro, em Rio Pardo. O doce sabor de uma conquista. Uma família de pequenos agricultores do Alto Jacuí comemora a legalização da agroindústria de mel. A comercialização dos produtos da agroindústria familiar no Festival de Sabores da Colônia em Nova Petrópolis. E na receita da semana vamos aprender a fazer um pão diferente, recheado com sabores da colônia. O trabalho na atividade leiteira no município de Novo Tiradentes está gerando resultados expressivos. Vamos até o norte do estado conhecer a evolução da atividade leiteira alcançada por uma família de produtores. O CISLEITE, Projeto de Assistência Técnica para o Desenvolvimento de Sistemas de Produção Sustentáveis de Leite, é uma metodologia desenvolvida pela EMATER para trabalhar a bovinocultura de leite de forma sustentável, considerando os aspectos econômicos, ambientais e sociais da atividade. Na região norte do estado, esse trabalho vem se intensificando. Famílias estão fazendo a gestão da atividade leiteira, melhorando as instalações, aumentando a produtividade e garantindo maior geração de renda, o que reflete no bem-estar e na qualidade de vida das famílias. O Projeto CISLEITE é um projeto de assistência técnica da EMATER do Rio Grande do Sul, que visa a busca ou desenvolvimento de sistemas sustentáveis de produção de leite, no sentido de buscar ou levar para as nossas famílias assistidas um desenvolvimento maior na área técnica produtiva, na área econômica e na área social e ambiental também. Nós começamos esse trabalho lá em 2017, com capacitação de colegas, com desenvolvimento de unidades de referência técnica, e depois nós fomos fomentando mais e criando vários modelos, vamos dizer assim, de atuação junto aos nossos produtores rurais. Hoje, nós temos na região planejado em 41 municípios, em torno de 350 famílias que vão estar sendo trabalhadas no Projeto CISLEITE. Esse trabalho de assistência técnica, somado a uma política pública municipal de fomento à atividade leiteira, está gerando resultados expressivos no município de Novo Tiradentes. Bom, então aqui em Novo Tiradentes, nós enquanto equipe técnica da EMATER, nós estamos atendendo 54 famílias através de uma política pública chamada Mais Pasto Mais Leite, e dentro dessa política pública a gente tem atendido as famílias com a metodologia CISLEITE. Essa metodologia CISLEITE, a gente vem realizando atividades técnicas, como visitas, consultas técnicas, atividades coletivas, dias de campo, palestras, onde a gente reúne os produtores e debate assuntos pertinentes à atividade leiteira. O nosso município a gente implantou a partir do ano de 2017, saltamos de uma produção anual de 3 milhões e 200 mil litros de leite para uma produção anual no ano de 2021, batendo o recorde de 5 milhões e 700 milhões de litros de leite por ano. Através da metodologia do CISLEITE, a EMATER presta assistência técnica de forma sistêmica, considerando todos os aspectos da atividade leiteira e as diferentes realidades de cada propriedade, dialogando com as famílias, propondo melhorias e uso de novas tecnologias, buscando sempre o avanço na atividade. E como que o sistema CISLEITE faz a atividade dentro da família? A gente senta com a família, faz todo um diagnóstico da quantidade que estão produzindo, da quantidade de animais e dentro disso a gente tenta fazer um planejamento. Esse planejamento vai contemplar desde a correção do solo, através da coleta da amostra, depois a gente faz a interpretação, faz a correção e, posteriormente, a gente faz todo um planejamento, seja de inverno, seja de verão, das pastagens com a família. Também a gente orienta na questão qual a área de plantar o milho para fazer a silagem, qual é a área mais indicada para plantar uma pastagem anual. Então a gente orienta todo esse processo de planejamento forageiro. Em Novo Tiradentes, a família Paine faz parte desse projeto e, com o auxílio da EMATER, através da assistência técnica, orientação e acompanhamento da propriedade, vem alcançando bons resultados na atividade leiteira. E aqui na família Paine, ela é uma família que, desde o início, está participando e recebendo assistência técnica. Saímos de 32 mil litros de leite anual e, ano passado, a gente fechou em 105 mil litros, com os objetivos sendo alcançados e metas batidas ano a ano. A melhor coisa que começamos a mudar foi o mais pasto, o mais leite, através da agricultura e a EMATER, na plantio de grama. Depois veio a irrigação, em vista da seca, estiagem. E depois optemos para fazer uma sala de ordenho, um galopão. E assim, estamos indo, tentando fazer as metas que, com os piados e a EMATER, foi traçado. Essa evolução que vocês tiveram nos últimos anos, estão satisfeitos na atividade leiteira? Ah, sim. Tem que ser muitos anos antes. Hoje está bem melhor. Como vocês estão hoje na atividade? O que mudou? Mudou tudo, né? A produção, esse do manejo, né? A gente tem que produzir mais pasto também, para os animais. E fazer essa organização, essa gestão da atividade, fez diferença aqui para vocês? Sim, muito. Muito diferença. A intenção é continuar investindo e melhorando? Sim, é. Cada vez mais, né? E vocês enxergam que a atividade leiteira também vai ser uma opção de manter o filho na propriedade? Vai, isso. Ele já tem interesse nisso? Sim. Ele ajuda diário, nós, né? Com 16 anos, está todo dia acompanhando e ajudando nós. Para a família Paine, o incentivo do município e o apoio e acompanhamento da EMATER são fundamentais. O Renato e o Luciano sempre tiveram pronto, né? Para ajudar, né? Assim, recuperação de solo, assistência, tipo plantio, pastagem, milho, eles sempre, sempre foram ativos, né? Sempre na propriedade, né? Incentivando nós também a produzir mais leite, né? Então é um apoio importante para vocês. Sim, para nós, eles são nosso apoio, no caso, onde a gente precisa de alguma assistência, alguma coisa, eles estão sempre prontos para nós ajudar. Para celebrar o Dia Internacional do Cooperativismo, entidades da região norte do Estado realizaram a Feira Regional do Cooperativismo. Confira. Para comemorar o Dia Internacional do Cooperativismo, entre os municípios da região norte do Estado, que abrangem os corédios Médio Alturuguai e Rio da Várzia, foi realizada no último fim de semana, no dia 2 de julho, em Frederico Westphalen, a Feira Regional do Cooperativismo. Esta é uma iniciativa das entidades que compõem o Fórum Regional do Cooperativismo, ao qual a EMATER faz parte, juntamente com as cooperativas da região, promovendo ações que visam o desenvolvimento e fortalecimento do cooperativismo regional. A feira foi realizada no calçadão da Praça da Matriz, com uma programação que contemplou a venda de produtos das cooperativas regionais, mateada da intercooperação, degustação de produtos das cooperativas e apresentação cultural. A saca de 50 quilos de arroz foi comercializada esta semana a R$ 72,35, com aumento de 1,10%. A saca de 60 quilos de feijão foi vendida a R$ 227,00, com queda de 6,71%. Já o milho saca de 60 quilos a R$ 83,08, com redução de 0,44%. A saca de 60 quilos de soja foi vendida a R$ 179,42, com aumento de 1,05%. O sorgo saca de 60 quilos foi comercializado a R$ 65,00, com queda de 1,52%. O trigo saca de 60 quilos a R$ 114,28, com aumento de 0,06%. Depois do intervalo, a abertura da safra de bergamota em Monte Negro. Dia de Campos sobre Fruticultura reúne centenas de produtores no Parque da Expo Agro, em Rio Pardo. A gente já volta. Música Um público de mais de 150 pessoas prestigiou, na última semana, a 22ª abertura da safra de citros de Monte Negro. O evento foi realizado na fazenda Modelo da Biocitros, na localidade de Fortaleza, local em que uma equipe técnica desenvolve variedades diversas de citros que, posteriormente, são repassadas aos agricultores. Cercada de expectativas, especialmente pelas questões relacionadas ao clima, a colheita deste ano, de acordo com a estimativa da Emater RS Ascar, prevê um volume total de aproximadamente 144.300 toneladas de laranjas, bergamotas e limões apenas no Vale do Caí. Esse é um número cerca de 20% menor, na média, se forem considerados os possíveis efeitos do clima. Já no Estado, a Emater projeta uma colheita próxima das 400 mil toneladas, uma estimativa 12% menor do que aquilo que se calculava em um contexto sem estiagem. Ainda assim, a entidade é otimista no que diz respeito à qualidade dos frutos para o consumidor, especialmente para as variedades mais tardias, que, com o retorno das chuvas e o frio de maio, tem contribuído para uma melhora geral. Assim, os frutos apresentam bom calibre, um visual de um amarelo mais intenso e um sabor de excelência. O Dia de Campos sobre Fruticultura reuniu centenas de produtores no Parque da Expo Agro, em Rio Pardo. Mais de 300 pessoas de 24 municípios participaram no dia 30 de junho no Parque da Expo Agro, em Rio Pardo, do Dia de Campos sobre Fruticultura. O evento contou com cinco estações que abordaram os temas citricultura, viticultura, pecanicultura, implantação de pomares e benefícios das frutas para a nutrição. O Dia de Campos teve como objetivo mostrar aos produtores o manejo de várias espécies frutíferas que representam a realidade da região do Vale do Rio Pardo. Uma oportunidade junto com as entidades do BRAPA, o FSN, para discutir justamente o manejo dessas frutíferas, para procurar melhores índices de frutividade, de qualidade e uma forma de motivar o crescimento de áreas de frutíferas na nossa região, já que envolveu um público expressivo em torno de mais de 300 pessoas e também as escolas agrícolas, que são aí os futuros técnicos agrícolas da nossa região, que podem ver nesse Dia de Campos uma oportunidade para a geração de renda nas suas propriedades familiares. Durante a atividade, foram destacados temas como a escolha da área e qualidade das mudas para a implantação de pomares, recuperação e conservação do solo, manejos de inverno, podas, controle das moscas das frutas, adubação, mercados para comercialização e a importância do consumo de frutas com o objetivo de uma alimentação mais saudável, rica em nutrientes e o aproveitamento dos alimentos disponíveis nas propriedades rurais. Porque eu acho que daqui a gente agrega muitas experiências e a gente leva muitas experiências para casa e também a gente vem para troca de experiências e a gente sempre vem para aprender mais aquilo que está faltando lá na propriedade porque muitas vezes a gente acha que está fazendo a coisa certa e tu vindo aqui nesses dias de campo tu vê que muitas coisas tu está errando na tua propriedade. Então eu acho que a gente aqui tem só a ganhar é um grande aprendizado. Toda vez que a gente vem aqui a gente aprende coisas diferentes então a gente fica muito muito agradecido com a ajuda que o povo dá para a gente esse pessoal da Imater mesmo que ajudam a gente a gente a seguir nessa linha que a gente que trabalha que a gente trabalha com orgânicos e tudo graças ao apoio da Imater que ajuda a gente a permanecer nesse ramo que a gente não faz isso só por a gente a gente faz para levar mais vida para o povo para as crianças que consomem esses alimentos saudáveis e aqui a gente aprende como manejar como como trabalhar lá no campo como cuidar mais da terra que nós sem a terra não somos nada sem a água também não somos nada o dia de campo sobre fruticultura foi promovido pela Imater Ascar Embrapa a FUBRA e Universidade Federal de Santa Maria a Embrapa vê como uma ferramenta de divulgação de transferência de tecnologia das tecnologias desenvolvidas pela Embrapa para o setor produtivo das novas variedades dando oportunidade para que os produtores os alunos professores técnicos de Mater estejam na vanguarda da produção brasileira de frutas e de alimentos o quilo vivo do boi foi comercializado a 10 reais e 96 centavos sem variação esta semana já a vaca quilo vivo foi vendida a 10 reais com um aumento de 0,70% o cordeiro quilo vivo foi vendido a 9 reais e 76 centavos com aumento de 2,20% o quilo vivo do suíno foi vendido a 5 reais e 35 centavos com variação para mais de 2,88% e o búfalo quilo vivo foi comercializado por 9 reais e 86 centavos com aumento de 3,35% depois do intervalo uma família de pequenos agricultores do Alto Jacuí comemora a legalização da agroindústria de mel nós já voltamos na sede da União das Etnias de Ijuí a UET ocorreu o lançamento dos caminhos rurais um espaço destinado a atividades rurais que vai poder ser visitado pelo público durante a ExpoFest Internacional de Ijuí no mês de outubro em parceria com o Centro de Ciências Rurais da Unifí a Emater vai construir uma espécie de uma mini propriedade rural onde teremos um estudo secador teremos as parcelas de grãos olerículas irrigação meliconicultura entre outros assuntos que vão ser trabalhados pelos profissionais da Emater os colegas da Emater juntamente com os alunos e professores dos cursos de agronomia e veterinária da Unifí além da outra parte que a Emater também tem uma participação significativa na ExpoFest que é no pavilhão da Argo Indústria Familiar na Emater Unifí vai ter um espaço cativo que nós estamos cuidando com muito carinho que é o campo demonstrativo e nessa parte organizada somente pela Unifí e pela Emater nós vamos colocar plantas que sejam interessantes economicamente do produtor com a cobertura do solo com a parte de raiz com a parte de cobertura com a parte de grãos vamos oportunizar para o produtor alternativas que ele possa armazenar melhor o símbolo a parte de irrigação em diferentes sistemas de produção seja orelícula seja pastagem seja grão a parte do bem-estar animal na qual vamos usar as árvores que tem lá para assombramento olha, vai ser um canto muito cativo muito atraente para as pessoas em matéria que a gente está organizando para todo o público nós vamos ter 11 dias de feira do dia 6 ao dia 16 nós temos uma perspectiva de ultrapassar a marca das 200 mil pessoas 200 mil visitantes e atrações não vai faltar nós vamos ter além do agronegócio uma área muito forte que é o nosso carro-chefe do nosso estado nós temos a parte cultural que a nossa União das Intimidades de região também trabalha durante o ano todo então nós vamos ter apresentações de mais mais de 300 apresentações nos dois palcos com grupos de danças que nós temos em torno de 35 grupos de dança grupos de canto outras atrações que nós vamos trazer através da lei de incentivo e cultura outros estados também estarão aqui outros países também estarão aqui apresentando seus grupos de dança nós vamos ter grupos de dança da Argentina do Uruguai do Paraguai do México do estado do Pará então enfim muitos eventos muitas atrações então não tem por que o público não prestigiar todos esses eventos o doce sabor de uma conquista uma família de pequenos agricultores do Alto Jacuí comemora a legalização da agroindústria de mel demorou pouco mais de um ano para que este dia chegasse a agroindústria de mel Paulinelli no município de Colorado está oficialmente legalizada a gente vende uma boa parte para exportação que vai embora direto do tonel junto a esses grupos essas associações grupos informais de venda então a gente consegue mandar todo digamos assim a gente não fica com mel velho do ano a gente vende todas durante a temporada exporta para onde? aí vai através de Santa Catarina ou São Paulo das exportadoras mas Estados Unidos Alemanha o nosso mel geralmente vai para fora uma região que muitas vezes pode ser considerada não tão propícia para a atividade mas que adequando para as situações e a realidade de cada um é perfeitamente possível produzir o mel com qualidade a partir das espécies que nós temos aqui disponível na nossa região a gente tem hoje chegando próximo a 230 comércio produtivo em 5 municípios da região aqui ao nosso redor então a gente num estudo que a gente fez e aprendendo na prática que a gente viu que tem que ter apiários pequenos aqui bordaduras de mata perto de rios locais mais acidentados com 10, 12 no máximo 15 comércio por apiário então a gente está presente em 22 propriedades da região com a polinização produção de mel inserido e também gerando hoje a gente trabalha na maioria com porcentagem a 10% do mel então a pessoa que serve a propriedade ela ganha o mel prontinho no balde pronto para o consumo então traz felicidade e renda muitas pessoas que tem mais de uma piária na propriedade até também exploram a abelha como elas vendem a parte delas passam para frente então a gente hoje a gente está deixando mais de 500 quilos de mel para as propriedades a agroindústria é a primeira no segmento de mel a ser legalizada em Colorado na região do Alto Jacuí a planta do prédio obedece um fluxo na entrada uma pia para lavar bem as mãos antes de chegar na sala de recepção e processamento na sequência vem a sala de embalagem e por último a sala de expedição onde os potes de mel estão prontos para seguir viagem parte dos equipamentos é automatizada para poupar mão de obra a gente coloca o mel aqui dentro põe o pote embaixo ali e fica envasado ao mel poupa muito a mão de obra sim ela é bem prática sai o peso certo é possível nós planejarmos a atividade essa atividade ela pode ser planejada durante todo o ano para que a gente tenha além da manutenção desses enxames também a produção de mel então nós temos espécies aqui que tem a possibilidade de produção de mel tanto no inverno nós temos por exemplo áreas que tem produção de canola áreas que tem nabo forrageiro como espécie de cobertura de solo essas espécies podem ser manejadas para manutenção e produção de mel e aí na parte de poupar na verão nós temos a parte de mata nativa que é propícia e também podemos fazer planejamento para implantação de determinadas espécies o aroma o sabor da colônia e o frio do inverno são atrativos da Serra Gaúcha na estação mais fria do ano o festival sabores da colônia em Nova Petrópolis atraiu visitantes com a comercialização de produtos das agroindústrias familiares além das oficinas culinárias e dos pães e cucas assados na hora e é de lá que vem a receita da semana vamos aprender a fazer um pão diferente recheado com sabores da colônia queijos embutidos bebidas biscoitos geleias conservas e muitos outros produtos das agroindústrias familiares e como já está no nome da feira um verdadeiro festival de sabores da colônia eu produzo todo biscoitos diet barras de cereais tem uma opção vegana agora também geleias de flores de frutas de chás que é uma mistura nossa base mesmo é a fruta mesmo chazinhos orgânicos blend está sendo uma experiência nova aqui antes era lá na rua coberta então aqui é o primeiro ano uma experiência tem detalhes para ser mudado mas está muito bom bem confortável um labirinto onde todo mundo passa duas vezes vocês vieram de Picada Café inclusive o empreendimento de vocês faz parte do roteiro turístico de Picada Café isso vim de Picada Café aqui pertinho cidade vizinha e a gente também faz parte do roteiro sabores e cafés da colônia na verdade essa edição do festival é um desafio o festival acontecia sempre na rua coberta com menos expositores e esse ano então a gente resolveu se desafiar trazendo processante de eventos com isso ampliar o número de expositores inclusive trazer produtos de todo o estado do Rio Grande do Sul então temos representantes de mais de 20 municípios trazendo mais diversos produtos da agroindústria familiar São 10 dias de feira em uma alta temporada aqui para a Serra Gaúcha uma época que vem bastante visitantes aqui para a região Com certeza Petrópolis é uma cidade turística então sempre tem movimento e é uma época que já temos férias no centro do país férias escolares então os turistas já estão vindo e o público local também da Grande Porto Alegre Caxias o pessoal principalmente nos finais de semana a amamentação foi intensa Esse casal veio do Ceará visitar o sul do país O que que trouxe vocês até aqui? O frio Com certeza o frio A gente saiu lá de 30 graus e aqui o friozinho é muito aconchegante muito gostoso muito gostoso maravilhoso principalmente a questão de como é fabricado são todas culturas familiares conversar com os produtores e saber a realidade deles é que torna a experiência ainda mais incrível A gente está fazendo o passeio e conversando com cada um deles ouvindo como é que é a produção como é que faz porque querendo ou não quando a gente olha cada um vê uma cidade diferente então a gente está num local e tendo contato com culturas do Rio Grande do Sul inteiro Lembra da Carla a produtora da agroindústria Sabores da Mutter que nos ensinou a fazer a cuca de bergamota na semana passada? Agora essa semana tu mudou a tua cozinha de lugar então? Sim, essa semana minha cozinha fica aqui no centro de eventos na festa Da cozinha onde são produzidas as receitas até o forno as cucas vão assim um meio de facilitar o transporte É o jeito mais fácil de trazer ela até aqui O pessoal vem está vindo mesmo buscar durante o dia depois às seis da tarde pegar quentinho sai umas três vezes por dia assim no dia de semana e no sábado e domingo que vai ser mais movimentado aí vai sair toda hora sai do forno direto para o consumidor isso bem quentinho já vem com o cheirinho junto no próximo bloco na receita da semana vamos aprender a fazer um pão diferente recheado com sabores da colônia não perca Festa do Colônio e Motorista dia 23 de julho em Esperança do Sul e no dia 24 a festa do Colônio e Motorista será em Humaitá um dos destaques da programação aqui do Festival Sabores da Colônia em Nova Petrópolis são as oficinas culinárias ministradas pelas extensionistas da Imater e nós estamos aqui com a Karen e com a Elisete que estão apresentando essas oficinas durante o evento Karen, como é que está sendo ministrar essas oficinas aqui? As oficinas têm atingido um público bastante expressivo temos tido muitos visitantes durante o evento nós trabalhamos com três receitas durante todos os dez dias do Festival Sabores da Colônia então nos finais de semana nós fizemos a receita da cuca de bergamota com massa integral a receita do pão de batata doce recheado com ricota e linguiça e também dos biscoitos de mel Elisete, qual vai ser a receita hoje? Então, hoje nós vamos estar preparando o pão de batata doce recheado com ricota e linguiça Para fazer a receita você vai precisar de uma xícara de batata doce cozida e amassada duas colheres de sopa de banha três colheres de sopa de açúcar dois ovos 200 ml de leite morno uma colher de sopa de fermento biológico seco uma pitada de sal uma gema para pincelar e farinha de trigo ao ponto de massa macia por volta de 500 gramas uma ricota fresca e 350 gramas de linguiça mista Sempre que vamos estar fazendo pão eu recomendo nós fazermos primeiro a esponja com o fermento isso vai acelerar o processo de crescimento do nosso pão então eu vou colocar uma colher de sopa de fermento fermento biológico umas três colheres de sopa de farinha agora vou acrescentar um pouco dos 200 ml que precisa de leite na nossa receita e vou misturar formando então a esponja isso acelera o processo de crescimento da massa faz com que também desmanche as bolinhas do fermento aí nós vamos deixar crescer uns três minutinhos então depois que a nossa nosso fermento cresceu um pouco e formou-se a esponja eu vou começar a amassar o meu pão então acrescento também a banha a batata doce cozida e amassada o açúcar o restante do leite eu já coloquei uma parte dele no fermento agora eu acrescento o restante dele aqui e também vamos usar dois ovos também colocamos só uma pitada de sal e assim eu começo a misturar então esses ingredientes acrescentando a farinha aos poucos quando estiver bem misturado assim eu já posso acrescentar então tirar a colher e literalmente colocar a mão na massa agora já estou finalizando o processo aqui de sovar a mão mesmo o meu pão e para facilitar um pouco eu vou colocar aqui em cima da mesa acrescento mais um pouquinho de farinha está quase no ponto de massa macia então onde basicamente eu vou estar usando 500 gramas de farinha até ficar o ponto dessa massa macia macia então assim eu finalizo a sovada no meu pão reparem como é macia a massa então utilizamos 500 gramas de farinha para dar esse ponto de massa macia e aqui nós levamos então a bacia para crescer depois do formato a gente pode definir aqui no festival sabores da colônia a gente preferiu fazer neste formato em função de ser uma oficina com o público então as pessoas facilmente podem degustar o nosso pãozinho nesse formato mas em casa vocês podem colocar em formas normais de pão ou modelar os pães a gosto pessoal então agora eu vou mostrar para vocês como que a gente faz o recheio do nosso pão nós já temos aqui picadinho linguiça e a ricota já está amassada então é só seguir amassando a ricota para os grumos ficarem bem pequenininhos bem miudinhos e a linguiça a gente também fatia ela bem fininha e depois pica também para ficar em pedacinhos bem miudinhos retirando a pele depois pessoal a gente mistura os dois ingredientes do nosso recheio então misturamos para ficar bem bem bonito bem colorido e isto como vocês podem observar nossa massa já dobrou de volume e agora a gente vai começar a rechear os pãezinhos coloca um pouco de farinha na mão e nós vamos pesar como a gente vai colocar nessa forma que é de cupcake colocamos em torno de 40 gramas 40, 50 gramas de massa então aqui pessoal nós pegamos 42 gramas se vocês em casa não quiserem rechear não precisa pode assar ele inteiro ou se quiserem usar outro recheio também à vontade mais ou menos 10 gramas de recheio vai em cada pãozinho aí nós fechamos bem e colocamos para um segundo crescimento aqui na forma pessoal então agora nós finalizamos aqui nós fizemos então 12 pãezinhos nesse formato mais redondinho recheados e com o restante da massa nós fizemos um pão no tamanho normal agora a gente vai colocar para o segundo crescimento como está um pouco frio a gente pode até colocar num forno pré-aquecido 50 graus mais ou menos só para o forno estar aquecido para auxiliar nesse crescimento agora então pessoal a gente vai tirar os pãezinhos aqui do forno então eles tiveram já o segundo crescimento colocamos apenas num forno pré-aquecido para acelerar um pouquinho esse crescimento e para finalizar então o nosso pão nós vamos pincelar uma gema batidinha com duas colheres de água pincelamos aqui e ainda para deixar ele mais bonito colocamos um pouco de aveia pode ser gergelim enfim o que vocês acharem necessário e se não quiserem também colocar nenhuma sementinha ou grão pode só pincelar que fica uma cor muito bonita crescido o pãozinho dobrou de volume nós levamos ao forno pré-aquecido a 180 graus onde vai permanecer por aproximadamente 20 minutos então agora vamos ver como é que ficaram aqui temos a opção então sem recheio e dá para usar também a criatividade e fazer de vários tipos de recheio também qualquer sabor pode ser goiabada pode ser doce de leite e agora vamos a melhor parte degustar o nosso pãozinho então Ellen Karen vamos provar vamos lá obrigada muito bom delicioso lembrando que você pode rever as nossas reportagens através do nosso canal no youtube acesse youtube.com barra ematerrs e se você acessar vai ver que o nosso canal no youtube está um pouco diferente é que as redes sociais da emater foram temporariamente desativadas atendendo a legislação eleitoral após o fim das eleições as publicações estarão de volta normalmente por isso os vídeos antigos do rio grande rural não estarão disponíveis no momento mas enquanto isso você pode assistir o programa semanal normalmente e se quiser mandar um recado para a gente pode enviar através do youtube ou ainda para o endereço rio grande rural caixa postal 2727 porto alegre rs o cep é 90 150 traço 053 e o e-mail é rgrural arroba emater .t .br encerramos por aqui essa edição do rio grande rural muito obrigada pela companhia de sempre e até o próximo programa tchau pessoal tchau e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto